A CIDADE NO BRASIL Escutai minha filha, olhai e ouvi isto Que o rei se encante com vossa beleza Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhai e ouvi isto Esquecei vosso povo e a casa paterna Que o rei se encante com vossa beleza Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor Escutai minha filha, olhai e ouvi isto Que o rei se encante com vossa beleza Que o rei se encante com vossa beleza O povo de tiro vos traz seus presentes Os grandes do povo vos pedem favores Majestosa princesa real, vem chegando Vestida de ricos, brocados de ouro Escutai minha filha, olhai e ouvi isto Que o rei se encante com vossa beleza Que o rei se encante com vossa beleza Em vestes vistosas ao rei se dirigir E as virgens amigas lhe formam cortejo Entre cantos de festa e com grande alegria Ingressam então no palácio real Escutai minha filha, olhai e ouvi isto Que o rei se encante com vossa beleza Que o rei se encante com vossa beleza Que o rei se encante com vossa beleza